A Carol Pedro aí ó, Carolinho e Pedro vem aí, a sexta se apresentaram na final do solo, estamos chegando na reta final. Ela já mandou bem na paralela hoje. É isso. A Carol Pedro aí ó, Carolinho e Pedro! A Carol Pedro! A Carol, a Carol, a final! A Carol, joga alto! Bora, dura!